Quem semeia a fé, quem vai a pé, tem o céu onde for. Quem encontra assim, conhece mais do que procurou. O que eu sou é meu lugar, se eu puder saber amar na folhagem que caiu. Ou na espera de florir, quem semeia a caminha sabe a hora de sonhar. Pra viver verão depois de outubro.